No ginásio a Mário Vieira da Costa, Maico se livrou da marcação e tocou para Giovani fazer um Moarama 1x0 no Pato. Jogo da vigésima terceira rodada, mas o Pato empatou após passe de Samurai para Rangel. Ele girou e acertou o travessão. Na sobra, Éder empatou 1x1. Agora a virada do Pato, André tentou, mas na sobra, Jackson Samurai mandou a bomba. Chutaço para o Pato ficar na frente 2x1. No segundo tempo, tiro livre para o Moarama e Giovani empatou 2x2. Mas faltando três segundos, Maico bateu de longe e deu a vitória para o Moarama. A bola desiou na defesa e enganou Dudu. O Moarama em nono na tabela 3, Pato Futsal em oitavo 2.